O prefeito Aldo Júlio, por meio da sua assessoria jurídica, conseguiu na justiça uma tutela provisória cautelar antecedente para não pagar o piso nacional para os professores do magistério de Rolim de Moura. Essa portaria foi publicada em janeiro e ela é amparada numa legislação de 2008. Nesse sentido, o sindicato realizou as cobranças ao executivo municipal e a procuradoria municipal entende de forma divergente do sindicato. A procuradoria municipal entende que essa legislação não está em vigor mais, que ela foi revogada em 2020 com a nova lei do Fundeb, ou seja, a portaria não está amparada por uma legislação. Nesse sentido, com a divergência das partes, o sindicato alegando que a portaria tem validade e a procuradoria municipal entendendo que não, buscou-se uma solução, ou pelo menos nesse conflito, nessa divergência de ideias do campo do direito, buscou-se então na justiça federal, a procuradoria municipal, através do executivo, regressou uma ação para que seja então analisado pela justiça federal a validade dessa portaria. No primeiro momento, a justiça federal entendeu que sim, os argumentos são válidos, que a portaria não estaria amparada por uma legislação, mas essa agora é uma situação judicial e que deverá ser resolvida. Uma nota regida pela Procuradoria Geral foi publicada no portal oficial do município, porém a opção de comentários na postagem foi desativada, visando a não propagação da mesma através de comentários de livre expressão dos profissionais da área. O que chamou a atenção foi que no dia 2 deste mês de março, a comissão do magistério com a comissão do município se reuniu no ato. O setor da prefeitura comunicou que já estavam em preparação para o pagamento do piso salarial obrigatório aos professores e que já estavam em busca de remanejamentos para tal, e que até o dia 10 encaminhariam o documento como as explicações e a solução. Mas que na verdade, no dia 28, ainda de fevereiro, o município já havia ajuizado uma ação na justiça buscando uma liminar para o não pagamento. Mas esta ação judicial não foi comunicada aos membros da comissão do magistério.